Nesse dia em que nós veneramos a misericórdia de Deus Esse dia em que nós adoramos essa misericórdia que vem do seio do próprio Deus Essa festa da misericórdia que foi vontade do próprio Jesus Manifestada em irmã Faustina há alguns anos atrás Era um desejo profundo do coração de Jesus Que nós acolhêssemos a sua misericórdia Que nós tomássemos posse da sua misericórdia Uma semana após a Páscoa, a ressurreição Porque é muito interessante que o sacrifício de Jesus é por todos Mas a salvação é para muitos Porque são aqueles que acolhem essa salvação que vem de Jesus Por isso é extremamente importante essa festa Para que nós compreendamos Para que nós tenhamos a compreensão Dessa misericórdia de Deus Para que nós tenhamos a compreensão Para que nós tenhamos a noção de que não importa o que nós façamos Não importa o que nós passamos, fizemos Deus, Ele quer vir ao nosso encontro Porque a lógica de Deus, a justiça de Deus É extremamente diferente da nossa lógica, da nossa justiça Os pilares da igreja de Jesus são Pedro e Paulo Paulo um assassino de cristãos Torturava cristãos Jesus aparece a Paulo e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Pedro é aquele que traiu Jesus Que no momento em que Jesus mais precisou Ele disse não E nós também tantas vezes somos assim, não é? Nós dizemos não a Jesus em alguns momentos Em detrimento a Deus A sua palavra Ao seu amor Nós escolhemos tantas vezes Os nossos desejos Os nossos impulsos, não é? Mas Deus, Ele escolhe estender a sua misericórdia Sobre os nossos corações Apesar disso Não pelos nossos méritos Mas porque essa é a vontade dEle Acima de qualquer sofrimento e qualquer dor E por que acima disso? Porque o amor, Ele é infinito E o mal é finito O sofrimento, Ele pode ser muito grande Mas Ele jamais será infinito E o amor de Deus, sendo infinito Ele supera Ele enche Aquele vazio deixado pela dor E pelo sofrimento Pela perda E Ele transborda O seu amor E é exatamente isso Que a misericórdia de Deus faz Com cada um de nós Ela nos lembra quem Nós somos E ela nos ajuda A restaurar Essa missão da humanidade Que é sermos A imagem e Semelhança de Deus Você já parou para pensar Que isso é a imagem E semelhança de Deus A obra prima de Deus Que Deus Ele chama você A participar da sua divindade Através da mesa eucarística Que Jesus chama a humanidade Através da maternidade Da paternidade A viver o processo de criação Que é de Deus Pai Que chama cada um de nós A viver Aquilo que é do filho Que é a redenção da humanidade Através da entrega Dos nossos sofrimentos Das nossas aflições E também da santificação Que é do Espírito Santo Através da vivência Em comunidade Da ajuda Das orações Por isso a misericórdia de Deus Ela é muito mais Do que apenas Perdoar os nossos pecados E reestabelecer O status quo Da nossa criação Que seria sermos E assumirmos A imagem e semelhança De Deus Mas Deus dá Através da misericórdia A cada um de nós A sua dignidade A dignidade divina Por isso que quando Jesus Ele morre na cruz Ele não faz a gente retornar Ao paraíso terrenal Ao Éden Não Ele abre as portas do Céu E o céu É um lugar Que é de Deus Por isso é maravilhoso Na parábola Do filho pródigo Porque quando o filho Ele chega E se encontra com o pai Ele toma a primeira iniciativa O pai corre Para encontrar Abraça ele E o que o pai Dá para o filho? O anel Dele A melhor Túnica dele E colocou As sandálias Dos pés Ele dá aquilo Que era dele E é isso que Jesus Ele busca E deseja Dar Para cada um de nós E nós não escutamos Por isso ele fala Fauchina Avisa para eles Avisa que as três horas À tarde É o horário Da minha misericórdia Não há o que eles Peçam Que eu não vou Conceder Não há o que eles Peçam Que a minha misericórdia O meu amor Pela alma deles A minha sede Pela alma deles Que eu não dê E a gente não Compreende isso A gente não entende Esse amor de Deus Que faz Ele sair Do dia Da santa ceia Na quinta feira santa Nós comemoramos Nós vivemos isso Novamente E quando ele vai Ao horto das oliveiras Onde ele sofre E ele soa sangue Tamanha a sua agonia Quando ele vai para lá Já sabendo Que iria ser crucificado Porque ele alerta Os apóstolos à mesa Não é? A hora do filho do homem Ser glorificado Chegou Não é? Ele canta um salmo De glória a Deus Agradecendo a Deus O sacrifício Que haveria de vir E é o que O que deixa Pilatos Muito Encucado Porque aquele homem Por mais Que ele não forçasse A ir à morte Parece que ele abraçava Ela de pleno coração E ele a abraçava Para que pudesse Estender essa misericórdia Sobre os nossos corações E as nossas almas Por isso Por isso a misericórdia Ela é a fonte Da cura interior Ela é a fonte Da compreensão De quem nós somos Do reestabelecimento Daquilo que a gente viveu Porque ela nos mostra Porque ela nos mostra Que nós somos Parte Do corpo De Jesus Do corpo Místico De Jesus Essa misericórdia Ela nos mostra Que a gente tem que Colocar o anel No dedo Que nos foi dado A sandália Nos pés E a túnica Porque Jesus Tem oferecido A humanidade E ele diz A sua túnica A sua sandália O seu anel E a humanidade Não tem colocado Não tem Aproveitado É como aquela mulher Não é? A samaritana Na beira Do poço de Jacó Aquela terra Que foi Dada por Jacó Seu filho José Samaritana Cinco homens Na vida Nenhum era dela Jesus vai Meio dia Naquele poço No horário Onde o sol Está mais Quente E por que Que aquela mulher Ia nesse horário Naquele poço Porque ninguém Ia lá Nem as próprias Mulheres Samaritanas Queriam encontrar Com aquela mulher E é aquela mulher Que Jesus escolhe Para revelar Que ele era O Messias A primeira Fora dos apóstolos Dos dele Que ele revela É para ela Para aquela mulher Que provavelmente Se entrasse aqui Muitos de nós Mesmo após Os ensinamentos De Jesus Nós não olharíamos Para ela Nós a julgaríamos E Jesus E Jesus escolhe Aquela mulher E ele diz Para ela Porque eu não Vim para condenar Eu vim para Salvar Para que eu Possa dizer E ele diz No lengo da cruz No alto da cruz Eu não perdi Nenhum Todos que vieram A mim Eu estendi A minha misericórdia A minha salvação E é essa misericórdia Gigantesca Que se estende Que Jesus diz A irmã Faustina Não existe alma Em putrefação Que me dê Um milésimo de segundo De abertura Que a minha misericórdia Ela não é capaz De salvar E a tamanho O tamanho Dessa misericórdia É tão grande Que a igreja católica Não diz Que ninguém Foi para o inferno Ninguém Ela diz Apenas Aqueles bem-aventurados Que foram Pro Senhor Que nós chamamos De Santos Por exemplo Quem é o primeiro Santo Da igreja O bom ladrão Aquele que chega Para Jesus Olha para ele Assume Sua culpa Fala Senhor Eu mereço Isso Mas você não merece Lembra de mim Quando você está lá No paraíso E ele fala Hoje mesmo Tu estarás comigo No paraíso Esse é o primeiro Santo da igreja Um assassino Subversivo Dimas É o primeiro Santo O segundo Santo da igreja É aquele cara Que trespassa A lança Do lado De Jesus Que quando o sangue Toca Ele fala Verdadeiramente Tu és O filho De Deus E a gente Dá três pulinhos Para ele Que é o São longuinho Porque que é de achar Eu ainda vou pesquisar Eu não achei Para saber Porque que os três pulinhos A gente acha Mas Ah é Ah pode ser mesmo Interessante Mas veja bem Quem são os santos Quem são aqueles Que Jesus chama Para ele Somos nós São É a nossa humanidade E a nossa imagem Semelhança de Deus Em conjunto Deus Deus nos ama Deus nos chama Para isso E é por isso Que nós estamos aqui Reunindo Reunidos Buscando Essa misericórdia Jesus Ele nos encontra Hoje Na beira do poço De Jacó Como encontrou Com aquela mulher Ele fala Me pede a água Me pede E se nós pedirmos A ele A água Nós seremos saciados E curados Como aquela mulher Eu fui Porque o Espírito Santo De Deus Ele trabalha Ele perpetua Essa obra de Jesus Durante este tempo Antes da sua segunda vinda Mas o poço é fundo Ele é escuro E no fundo do poço Está Aquelas coisas Que a gente Não quer lembrar Porque a gente sofre Aquelas coisas Que a gente quer esconder Da gente mesmo O poço Ele é fundo Tem coisa ali Que a gente nem conhece Ele é escuro Ele tem lodo Mas é dentro do poço Que vive Que fica Que nasce a água Água que traz a vida Por isso Eu gosto muito De lembrar Da profecia Do profeta Ezequiel Onde Consta na palavra De Deus No seu capítulo 47 Que ele vê A cidade de Jerusalém E o templo A cidade toda Morta Seca Uma cidade no deserto Tinha nada Não tinha fruto Não tinha vida E ele vê Do lado direito Do templo Do altar Do templo Sai numa água E essa água Ela sai pelo lado direito E ela vai passando Pelos campos Mortos Que não tinha vida E vai brotando Vida Árvores Frutos Peixes Animais Não à toa Jesus também Ao templo Por isso ele diz Eu destruirei o templo E o reconstruirei Em três Dias E a gente achava Que era o que? O templo físico Mas era ele próprio E do lado direito Daquele templo Que Ezequiel fala Sai uma água E do lado direito De Cristo Sai sangue E água E por isso Pedro fala Não foi ouro Nem prata Que pagou pela nossa liberdade Mas o corpo e o sangue De Jesus O preciosíssimo Sangue De Jesus E essa água Que está dentro Do nosso espírito Da nossa alma Quando ela sai Quando ela assume O seu papel Ela faz Como a água Que sai Do lado De Cristo Ela vai trazendo Vida Aos lugares Da nossa vida E do nosso coração Que estão Mortos E a gente tem Todo mundo tem Todos nós temos Morte em nossos corações Seja por uma perda Uma morte Seja por uma separação Seja por uma dor Por um sonho perdido Por um trauma Por um relacionamento E não me importa A mim Daniel Saber Mas você sabe Deus sabe E é esse lugar Que ele quer atingir Por isso Ele chega Para aquela mulher E fala Vai chamar Seu marido E volta aqui Que eu vou te dar Água Para que ela pudesse Dizer para ele Que ela não tinha Marido E aí ele se mostra Para ela E fala Disseste bem Você já teve Cinco homens Mas nenhum deles Era seu marido Não é assim Que ele fala Isso demonstra Que Jesus queria Que ela falasse Das suas Impurezas Das suas dificuldades Para que ele pudesse Agir ali Por isso Que nas outras vezes Padre Léo Até muitas vezes Fazia uma graça Ele fala Chegava o manco lá E Jesus falava O que tu queres Ah senhor Estou com a dor Na coluna aqui Você pode curar Ou nota com a coceira Aqui Lógico que ele quer Voltar a andar Um cego Ah senhor Eu estou meio surdo Não estou escutando direito Não Não Mas ele quer que a pessoa Fale Busque 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 Peça E é isso que ele quer É muito difícil Lava De pecado De pecado Mais dor Mais dor Mais cicatrizes Ficam E Jesus Ele Antes gostava Gostava de julgar Um grande filósofo Também Ele quando ele assume A sua função De bispo De pona Ele já Convertido Na época O celibato Não era obrigatório Para os sacerdotes Mas ele já queria viver Como alguns santos Já viviam Ele fala Senhor Jesus Eu não tenho nem vontade De ser celibatário Você me dá essa vontade Antes de eu lutar Para ser E Deus dá E ele é um grande celibatário Um dos primeiros Da nossa igreja Mas ele fala Nem vontade eu tenho Você me dá vontade Né Então de perdoar A gente também tem que fazer isso Senhor me dá vontade De perdoar Porque eu nem estou querendo Eu estou querendo É alimentar Botar fogo Não quero Mas isso Isso é o que consome Isso é o que traz Morte E Jesus Aquele que nós queremos Viver Em conjunto É o caminho A verdade E a Vida Por isso Nesse dia de hoje A cura A transformação A conversão Ela virá Os nossos corações E eu tenho E eu tenho a certeza Disso E não porque Eu estou falando Porque eu sou Um bom pregador Porque eu sou Uma pessoa Que vive A santidade Não É porque Ele quis isso E ele pediu Isso para uma santa E ele falou Que ele quer dar isso Que é um desejo Grande dele Dar isso E que a humanidade E que a humanidade Não pede E Jesus Ele é o homem Para mentir Não é Ele não mente E se ele fala Para Santa Faustina Eu desejo E não tem alma Em putrefação Que eu não possa salvar Que eu não possa entrar E restituir A beleza original E esse é o desejo De Jesus A sede de Jesus A sede dele Que é maior por nós Do que a nossa Por ele Ao ponto dele Sair da sua divindade Se fazer um homem Pequeno Para nos encontrar Isso é maravilhoso Isso é escandaloso Por isso Que o monge No século IV No sábado De Aleluia Ele fala Algumas coisas Que eu acho espetacular Ele Ele faz uma homilia Do século IV Mais ou menos No ano 300 E de Jesus morrendo Chegando a mansão Dos mortos E chamando Adão O nosso primeiro pai A subir aos céus Com ele O justo Tornando todos nós Por maiores que sejam As nossas iniquidades Também justos E ele fala Adão No jardim Tu estendestes a mão A árvore Do fruto proibido E trouxe o pecado Para a humanidade Eu estendi As minhas mãos No madeiro da cruz Na árvore da cruz Para pagar Esse chamado ao mal Está vendo Adão As esbofeteadas Que eu levei Foi para restituir Em seu rosto A alegria Original A beleza Original A sua mão Não se estendeu No fruto A minha mão Foi estendida Na cruz E se num jardim Você traiu A Deus Num mesmo jardim Nós restauramos A amizade E o amor de Deus Para com toda a humanidade Vem Adão Sai dessa escuridão Venha para a luz E é esse o chamado Para cada um de nós E não atua Ele fala Adão Porque Adão Somos todos Nós Jesus fala Para cada um de nós Sai dessa escuridão Eu não morri na cruz Para você ficar Nesse lugar Que você está É ruim Eu quero que você seja Alegre Feliz Saia Dessa Escuridão Dessa tristeza Dessa secura Porque O desejo de Deus É que o homem Seja alegre E feliz Quem quer que a gente Seja triste Sofredor É Satanás Que é o nosso Inimigo Inimigo de Deus Então que nós possamos Acolher essa salvação E sair dessa escuridão E por incrível Que pareça Jesus Foi crucificado No monte Calvário Em Gólgota Não é? Em hebraico E vocês sabiam Que a tradição judaica Antes mesmo Da crucificação De Jesus Acreditava Que naquele lugar Ficavam as ossadas Foram enterrados Adão e Eva Essa é a tradição judaica E o sangue de Cristo Toca No nosso primeiro pai Rompendo Com o chamado Decaído ao pecado Para todos nós É esse o chamado Para você E é esse O chamado Para todos nós A música falava Hoje livre sou Tenho sede Da tua graça Cada dia mais Será que nós Temos essa liberdade Será que nós Temos sede Dessa graça Cada dia mais Será que nós Podemos dizer Nada irá Nos separar Porque o amor Entre eu e você É muito maior Do que qualquer Sofrimento E qualquer dor Se não Hoje é o dia Porque é o dia Que o próprio Cristo Instituiu Você sabe Se o teu sangue Do Gilmonteiro Você sabe Tocar essa Não Será que dá Então Alguma parecida Então com essa Nós vamos rezar agora E vamos pedir para Jesus Que essa misericórdia Seja a fonte Da nossa cura Interior Fonte Da vida Em nossos corações E pedir para ele Que onde há morte Sobrevenha A Vida E por mais que o poço Seja fundo A gente vai falar com ele Como aquela mulher As nossas iniquidades Eu acho espetacular Para fechar A passagem Da hemorroíza Que é aquela moça Que sangra Há 12 anos Ela sangrava E ela era impura Ela não podia Tocar em ninguém Conviver com ninguém A marginalizada Da marginalizada Não é? E ela toca O manto de Jesus E ela é curada E Jesus fala Quem tocou em mim? Aí Pedro fala Que isso senhor Todo mundo Você tem que perguntar Quem não tocou Porque aqui tem uma multidão E ele fala Não, alguém tocou em mim Porque eu senti Uma virtude sair de mim Por certo Aquelas pessoas Esbarravam em Jesus Como nós esbarramos Em tantas missas Em tantos grupos de oração Mas apenas Uma mulher tocou Porque ela se apresenta A Jesus Com a sua fé E a sua iniquidade Ela meio sangrando Ela fala Eu não vou perder Esse momento Eu vou tocar Naquele homem E ele é muito claro Ao dizer Não Alguém tocou em mim Porque eu senti Uma virtude Sair De mim Que hoje não seja O dia que nós Esbarremos em Jesus Meus irmãos Mas que a gente Toque nele E esse é o meu desejo Também Eu desejo Que nesse dia de hoje Eu consiga tocá-lo Porque tantas vezes Eu esbarrei nele Seja o momento Da gente viver O momento do poço Tirar tudo aquilo Que está lá Há tanto tempo Sabe E entregar Senhor Só você Só você Porque Isso aqui é a minha história É Só as minhas coisas E só quero compartilhar Contigo E que essas coisas Sejam todas Lavadas Pela água Que sai do seu lado Aberto na cruz Que essas dores Essas perdas Sejam lavadas Pela água Que sai do seu lado Direito na cruz Que a minha vida Seja restaurada Por isso E é Quando você perde Em espírito Em verdade Porque essa é a vontade De Jesus E é isso que eu vou fazer Também Nesse momento Enquanto vocês cantam Alguma música Porque Eu também preciso disso Eu também busco isso Hoje Eu busco essa misericórdia Porque se não fosse ela A gente estava perdido Eu clamo a Nossa Senhora Nossa Mãe Intercessora e advogada Que no momento Em que vocês Fecharem os olhos E começarem a rezar Os ajudem A encontrar Jesus Amém Amém